Hoje, oito mulheres de Robert Tomar, datado de 1961, interior da França. Direção, Walter Lins, que na sonoplastia, iluminação, Wagner Pereira. Oito mulheres de Robert Tomar. Tradução, de Siderino Tuí e Gerardim. Ela chegou! A Suzane chegou! A Suzane! Sim, sim. Vovó! Suzane, minha neta. Chanel. Grande Chanel. Ah, grande como sempre. Posso te dar um beijo? Ele ainda não desceu às 11 horas. Ele se mata de tanto trabalhar. Ele deve ter passado a noite toda trabalhando sem dúvida. Como assim, sem dúvida? Vocês dormem em quartos separados? É pra mim que você tá dando essa indireta? Estou dizendo que a minha filha é feliz. Só isso e isso é o que importa. Pronto! Isso é o que importa. Tia Agostini, você tem muitos problemas? Não, mas isso que ela não tem, ela cria. Fala, irmã! Cuidado com os pós! Deixa elas! Você trouxe meu presente de Natal? Trouxe chocolates. Chocolate? Você não quis o trabalho de peixar. Eu achava que aos 15 anos as meninas ainda adorassem chocolates. 15 não! Vou fazer 16! Senhor! Senhor! O que foi? O senhor Marcel... O senhor... Que terrível! O senhor Marcel estalou! De manhã, lá pela sete e meia, eu fiz encomenda pro açougue. O cadeiro. Então hoje, às sete e meia, o assassino é que estava aqui. Pra gerando do quarto. Dá pra assortar sobre o terminal e já pegue a raja. Não. Acho que ele saiu pela mesma porta por onde entrou. Quando se tem a consciência tranquila... Você me detesta, não é? Não! Você me é indiferente! Agostini, querida, fique quieta! Gabi, tentou a sua irmã. É isso, mamãe! De ração a Gabi! Ela agora tá rica, muito rica! E ela vai colocar nós duas pra fora em um baju e a sua filha Gabi! Todo mundo sabe, vovó! Todo mundo? Bando de ladrões? Quadrilha? Pegue ladrões? Ladrão! Assassino! O que aconteceu, mamãe? Você ficou louca? Foi você que pegou os títulos da mamãe! Travou, filha! Não, não! Não, não! Vejam! Tem alguém indo andando no jardim! E o assassino! Ele cortou! Me desculpe! Eu nunca teria me permitido vir até aqui, na casa do meu irmão, sem ser convidada. Eu recebi há uma hora um telefonema. Sem dúvida, uma brincadeira de muito mau gosto. Me disseram, venha rápido! Seu irmão foi assassinado! Pente de mar de pé, a polícia brilhava, aparecendo metal, pente brilhante, eu nem bava! Às três horas da manhã! Não tem hora pra isso! Rápido, venham! Os cachorros estão morrendo! Eu acabei de ver um paralisado e o outro todo esquisito! Os cachorros morreram! Venerados, certeza! Não tô avisada! Venerados, parabéns! Os cachorros mortos, que horror! Coitados! Nós acreditamos em você! É só que cada uma aqui também se declara inocente! Vocês deram risada! Eu ouvi! Vocês riram de mim porque vocês tinham roubado no jogo, os dois! Logo nós precisamos sair da casa, é uma questão de vida ou morte! Mas o portão já fechado! É, empuraram-se! Picarmos na escada que eu já rinheiro! Ah, vamos! Vamos! Mamãe, não tira os olhos aqui, Ed! E aí eu matei o meu marido! Não, eu não disse isso! Nós estamos aqui presas como animais selvagens! Se pelo menos pudéssemos sair daqui... Caterine, não existe uma passagem pelo campo? Um caminho que os cães fizeram! Não deve ter ainda! Eu vou ver, eu vou tentar passar, mamãe! Se ela conseguir sair, nós estamos salvas! Elas vão ficar apavoradas todas, eu tenho certeza! Então, eu já vou contar pra vocês o meu nome será marcado! Vai, a tortina! Essa ideia das leituras, né, que aconteceu em 2010, foi um projeto que eu fiquei muito encantado e cada vez eu fico mais encantado, mesmo diante de todos os problemas, que é orquestrar uma leitura, por mais que pareça uma coisa simples, que o projeto tem que continuar, a gente não pode deixar morrer, que as leituras são muito bacanas, é interessante esse contato começar com textos novos, talvez textos que a gente não tenha a possibilidade de mudar nunca. Gente, tem uma mulherada, assim, em cena, e aí vamos fazer uma coisa que pega a mulherada de novo, porque eu achei deliciosa a primeira leitura. Então, isso pra mim, assim, o que encaixou foi o elemento feminino mesmo. Eu sou um pouco apaixonada pela França, falei, tô dentro. E aí tudo encaixou, eu, todas nós nos dedicamos muito, mas acho que só hoje, hoje, a gente, hoje, a gente saiu com as 8, assim, porque sempre voltava uma, entendeu? Então, assim, um dia ruim, eu falei, vamos verá, essa pessoa é super boa, aí, então, eu ia, assim, 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 eu falei, não, foi uma opreensiva, no começo, falei, não, Flávia não foi, ainda não substituí, não, não foi. Daí, depois, ela conseguiu um gentinho, um Flávia de C, e eu pensei, não, eu falei. Gente, eu, Flávia de C. Foi a primeira vez que eu fiz o final do meu espetáculo, não, porque, aquele texto grande que tem pra fazer, e eu tava muito nervosa de um, sei lá, de um trabalho. Não, eu achei legal, porque eu tava, foi um semestre muito lindo pra mim, porque as duas coisas que aconteceram aqui, eu estive nas ruas, né, e as duas foram super, super, super problemáticas, que é terrivelmente difícil. Mas o legal, assim, da leitura, é essa questão da dinâmica, porque você prende o público, a gente fica nessa disputa de saber quem era, quem não era, e no final é uma pessoa que a gente nunca imaginou. Todas eram assassinas do Pó, jovem! Eu adorei, mas era muito misterioso quem era que matou. Sabe, fazer mais, que foi muito legal, muito bom mesmo, não foi cansativo em momento que eu compro, desperta essa coisa da gente ficar, não, foi ela. Aí, de repente, ela faz uma revelação, não, mas foi essa sapada. Obrigada, eu vou por Deus. Obrigada, muito bom.